Não sou mais casado, não sou mais casado Paguei minha mulher, tô na vida de outro lado Eu adoro, eu me amarro Não sou mais casado, não sou mais casado Paguei minha mulher, tô na vida de ordinário Hoje eu me revoltei, te vejo Hoje eu larguei de ser bobo Oi mulher, eu cansei de ser o chacota do povo Eu sempre te dava moral, mas tu nunca me dava o valor Eu sempre ali contigo achando que isso tudo era amor E meus amigos falavam, sempre a mesma historinha Que tu não é mulher de casa, que tu é mulher da pista Por isso que eu me revoltei Hoje eu vim te dar esse recado Não sou mais casado, não sou mais casado Larguei minha mulher, tô na vida, tô na vida Tô na vida, tô na vida, tô na vida de ordinário Não sou mais casado, não sou mais casado Larguei minha mulher e tô na vida de ordinário Hoje eu me revoltei Não sou mais casado, não sou mais casado Larguei minha mulher, tô na vida de ordinário Eu adoro, eu me amarro Eu adoro, eu me amarro Não sou mais casado, não sou mais casado Larguei minha mulher, tô na vida de ordinário Hoje eu me revoltei De vez, hoje eu larguei de ser bobo Oi mulher, eu cansei de ser o chacota do povo Eu sempre te dava moral, mas tu nunca me dava valor Eu sempre ali contigo achando que isso tudo era amor E meus amigos falavam, sempre a mesma historinha Que tu não é mulher de casa, que tu é mulher da pista Por isso que eu me revoltei Hoje eu vim te dar esse recado Não sou mais casado Larguei minha mulher, tô na vida de ordinário Não sou mais casado Larguei minha mulher e tô na vida de ordinário Hoje eu me revoltei